Chegou o novo Polo na Nova Catalão, aqui na Nova Catalão já tem novo Polo gente, tem novo Polo MSI 1.6 E você acha que acabou por aí? Não, não acabou não, vamos mostrar para eles aqui Léo? Então, olha isso daqui, está tudo aqui te esperando, você não está achando o Polo Highline, nem o Polo 200 com Fortiline em outro lugar para poder ver ou testar? Aqui na Nova Catalão tem, mostra aqui Léo, olha aqui que beleza, isso aqui é o novo Polo 200 TSI Highline, isso mesmo, vem para Catalão, você vai conseguir ver, vai conseguir testar e ainda vai poder comprar o seu novo Polo Não se esqueça, na Nova Catalão, em outro lugar você não vai achar, é aqui na Nova Catalão, vem para cá hoje, estamos abertos hoje até as 19 horas, sexta-feira Mas sábado também a gente está aqui, de 9 da manhã até as 14 horas, fazendo test drive com os novos Polos Vem conhecer, vem aproveitar com a gente também, você não vai ver esse carro em outro lugar, mas na Nova Catalão tem